Todo herói tem um medo na hora do medo Ranger os dentes, esmalar o dedo E revelar para o mundo um pequeno descuido De meio segundo, um estranho segredo Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Nem o calor mais profundo derrete esse chumbo Que é o coração, o homem de aço Gira em torno do mundo em meio segundo Mais alto ele causa o parás Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo A verdade é que o herói tem medo Todo herói tem medo na hora do medo Ranger os dentes, esmalar o dedo E revelar o dedo E revelar para o mundo um pequeno descuido De meio segundo, um estranho segredo De meio segundo, um estranho segredo Que não pode te contar Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo De amar tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo De amar 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 tem medo